Olá beleza, o CleanBushGamer aqui E hoje tem um vídeo mostrando O que veio de novo na versão 0.3 Beleza, ela lançou E eu não vou enrolar muito E vou mostrar aqui o que veio, calma é, e ir pro outro lado Primeiro, vou começar aqui mostrando Os coelhos, beleza, tá aqui O Tomasso falou que eles iam ser menores Eles estão menores do que no computador Eu vou ensinar aqui como domesticar um logo Aí você pega uma cenoura, beleza, você cata um aí Matando um zumbi Na vila, você segura assim no coelho Beleza, vai aparecer o coraçãozinho, segura de novo Em outro Daí vão chegar perto, tchaca tchaca na buchaca Faz outro Beleza Aqui também veio as portas novas Beleza, tipo, aqui é a porta de Jungle De Acácia, Carvalho Escuro Pinheiro, Eucalipto Calma aí, esses coelhos foram embora Agora aqui estão As placas de impressão Como eu disse no vídeo do MCPA News E a vinha Headstone, beleza E veio Só que aqui é a Build 1 Então não tem muita coisa Então tá aqui, ó Placa de impressão de madeira Ouro Pedra E ferro, beleza Aqui também tá outra demonstração Tá, alavanca E o que eu vi nessa versão É que tá demorando muito Pra atualizar os blocos, velho Certo, tá demorando demais Ó, já apertei ali Apertei de novo Aí, agora fui Beleza Aqui é outra placa de impressão Só que isso aqui é de pedra Isso aqui é botão Beleza A gente aperta Placa de impressão a gente passa por cima E a alavanca a gente aperta E desliga, beleza Aqui também tem o Gancho Triple Wire Hook Beleza Que a gente, tipo É uma corda, assim De String Que é da Da Aranha Que a gente faz E faz com esse negócio aqui junto Daí ele vai ativar E quando você passa na frente, assim Ele aciona Headstone E não tá acionando porque tá demorando Aí, viram? Ele aciona Headstone Pode ser porta Pode ser cerca Pode ser Até TNT Pra fazer trap Pros seus amigos Aqui é o sensor de luz solar Que é esse tipo Quando tá de noite Ele ativa sozinho Quando tá de manhã Aí, viram? Aí, agora ativou Agora ele pensa que tá de noite E não ativa Agora como tá de manhã Apertei Ligou Tá aqui também a lâmpada Headstone, beleza? É, só que tá Meio Ruizinho aí E galera Tá sem som aí Por causa que Tá chovendo Um negócio Do Minecraft Eita E é só isso E tá aqui A lâmpada Headstone Beleza? Aqui É o Noteblock Deixa eu colocar o som aqui Um pouquinho Pra vocês ouvirem Depois que tá funcionando Calma aí Deixa eu ver Aí, tá funcionando Aí, tá funcionando É, tá funcionando É mesmo Beleza Vou tirar o som aqui De novo Tá funcionando Beleza, galera Pensei que não tava Por isso que eu não mostrei Primeiro E agora eu vou mostrar Vou fazer a demonstração Da TNT Da Canhão humano Funcionando Beleza? Coloca 4 TNT Assim Aí coloca água Nos cantos Coloca uma placa De pressão De madeira De pedra Não faz E pisa Você fica aqui No meio Não pula E Bum Você sai voando E não quebra nada Porque tem água Beleza? Agora aqui Tá mostrando Os trilhos novos Esse aqui é o trilho Que ativa Com redstone Beleza? Esse aqui é o trilho Detector Que quando um carrinho Passa por cima Ele ativa Redstone Como vocês tão vendo aí Ativa a porta E a lâmpada Só que não tá acontecendo Porque tá demorando Pra atualizar Isso que eu tô vendo Tomara que resuma Nas próximas builds 2 3 Beleza? Tá desligando Mas não tá coisando Ó Eu vou passar no meio Aí agora fui Viram? Ativou o carrinho Eu posso passar sim Beleza? E galera Também veio templos Beleza? Eu vou mostrar aqui Rapidinho Calma aí Galera Tá aqui O O templo Beleza? Tá aqui Como vocês tão vendo E Ele tá Que nem no computador mesmo Tem até a trepe mesmo Que é A clássica mesmo 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 E aqui Eles mudaram Que aqui não é lã Agora isso aqui é argila É argila Colorido isso aqui E Agora eu vou quebrar E não vou cair nessa trepe aqui Vou quebrar até Pra não cair na trepe Beleza Ah Eu também não vou ter que Tá demorando mais Pra quebrar Os blocos no criativo Então calma aí Deixa eu mostrar aqui O que vem no baú Calma aí Vou quebrar mesmo Esse baú aqui veio O que Veio carne podre só Deixa eu pegar Veio ouro e carne podre Isso aqui veio osso Ouro e carne podre E veio diamante e ouro Isso aqui é do morro E agora eu vou ativar aqui A trepe Aqui vou Tá igualzinho como tava antes Aqui E agora eu vou pisar E Calma aí Tá saindo a partícula E Bum Estourou tudo E bugou a Chunk Calma aí Voltou Beleza galera Esse é o vídeo Vou terminar ele por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram do seu like Favorito Divulgue esse vídeo Pros seus amigos Que não conhecem ainda O Minecraft Porque eles tinham desistido De jogar Porque não tinha Realistone Beleza Mostrei pra eles Divulgue Compartilhe Favorito Like Se inscreva Se não for inscrito ainda E Na minha esquina Eu botei aí O negócio 3D O fone Beleza E falou E falou